O que é louco? É nóis! O que é mal? É o seu doutor, pois nessa situação É para o meu departamento Um homem tão bom Se 과ar em família Que ele morre É o seu doutor, mas se você morre É o seu doutor Mas se você morre É o seu doutor E se eu morre Já fundam-me Não vai um homem tão bom Está na noite e ter O que é seu papel O que é seu doutor Por isso é do seu doutor Na verdade ele era a vida luta O teu olho do que? Todos vão voltar Na verdade ele era a vida luta E o teu nome do que? Todos vão voltar Mas olha só o que aconteceu Agora está seu Amor Quem é o céu sabe o que? Se é um matrador E um respeitador O que é o céu Se me olhando de cabeça baixa Além do mar Eu te vou voltar E deixa E deixa aqui na casa eu tomo E deixa aqui na casa eu tomo Foi assim que geral me ajudou Tem o pé O antigo agar não vou pagar E no balcador Domingo nesse bloco Assim ó, eu e meu pai Acredito na liberdade Na regeneração Mas Só se enrede a gente com o redor Deus e Deus são vocês Pra casa do novo Pra casa da Tocada não faz E pra família sustentar Agora que só o meu Deus Vai não pensar mais o quê? Vai não pensar mais a brincar Vai não pensar mais a brincar O antigo agar na liberdade Na regeneração O indigno no IDH